Vamos para a cozinha? Vamos te ensinar a fazer hoje um rondele, mas com um molho diferente. Como que é o nome mesmo? É molho genovese, Cátia. Ah, genovese. Genovese, é. Eu esqueci do nome. Tudo bem, Cátia? E você, Prontinho? Tudo bem. Fácil de fazer, é? É fácil, bem simples. Uba! É a massa da lasanha que a gente fez naquele dia, né? Sim, você vai usar para fazer do mesmo jeito, né? Isso, é. Eu já trouxe ela pronta, né? Você só deixa ela aberta para facilitar, né? Isso, é. Já deixa já no esquema. Vamos anotar os ingredientes? O que a gente vai usar? Facílimo, gente. A gente vai usar aqui, para o rondele, 500 gramas da massa da lasanha, que a gente ensinou a fazer. 500 gramas de queijo meia cura ralado. Isso vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Nossa, um queijo tão bom, forte agora. E esse meia cura aí é um meia cura especial. Não pode falar o nome, né? Não, não pode. Salsinha. Você quer morrer? Você nunca deixou, né, Kátia, falar. Não, tá certo. É para o seu bem. É lógico. 400 gramas de presunto. Olha, para o molho, 400 ml de vinho tinto suave, 100 gramas de nozes trituradas e 400 gramas de molho branco, que o Franchiuli já ensinou até a gente fazer aqui. Isso, é. Vamos começar fazendo a lasanha, Kátia? Vamos, o rondé. A massa da lasanha, né, para fazer o rondé. Tá. Eu coloquei a luva, Kátia, que eu cortei o dedo agora na cozinha lá, viu, cortando a salsinha. Não cortou muito? Não, não cortou muito, mas... A gente tira cada teco do dedo desse jeito. Faz parte, né? Ou corta ou queima. É. Aqui você passou no processador. É, eu ralei, né? Ralei? Ralei, ó. Aí a gente coloca de uma forma uniforme. Mas você foi bem escolher o queijo meia-cura, hein? Experimenta para você ver, Kátia. Deixa eu ver. Vê como ele é diferente esse queijo, ó. Eu só vou provar para você falar. Não, ele é diferente mesmo. Não, eu vou dar dois para provar. Quer ver? Hum, ele é bem saboroso. Não é? É bem diferente. Mas ele não tem um gosto forte? Não, não. Ele é bem legal mesmo. O queijo meia-cura tem um gosto forte. Hum, é bom. Esse é bem legal mesmo. Muito bom. Ótimo. E você deixa bem trituradinho, né? Bem trituradinho para poder espalhar bem, né, Kátia? A gente deixa ele bem uniforme. Nossa, muito bom. Isso aqui é simples demais, Kátia. Mas o mais simples é o mais difícil de fazer. Você tá? Aí a gente vai colocar a salsinha. Isso aqui é opcional, né? Eu gosto, né? A salsinha dá um sabor diferente, né? E o presunto você coloca também? E o presunto também. Porque se você colocar só o queijo, o que vai acontecer? Vai derreter e vai sair pelos lados, né? O presunto ele segura, né? Gente, é um presunto cortado até mais grossinho para ajudar a se encontrar o queijo, né? É mais grossinho, exatamente, é. Também se você pedir para o supermercado, ou então, sei lá, na padaria cortar fininho. É, pode ser mais fininho também, né? Ah, mas aí acaba escapulindo o queijo, né? Não adianta muito. É, eu coloco assim um pouquinho mais grosso para... Segurar. Segurar, ó. Tá vendo? Fica bem recheadinho, hein? É, deixa bem uniforme. E aí é só enrolar, ó. Eu preciso fazer com uma certa antecedência para depois cortar? Então, Kátia, o legal aqui, ó. A gente, ó, tá vendo? Ele ficou bem grossinho, né? Foi mesmo. O que que ele faz? A gente enrola ele aqui no... No plástico. No plástico, né? Deixa uma horinha na geladeira para ele não... Só para compactar. Exatamente, ó. Aí, aqui que a gente vai fazer aqui, ó. Cortar ele, né? Faz quanto que passou uma hora? Uma hora na geladeira para depois cortar. Vamos tirar a beiradinha que está, assim, com pouco recheio, ó. Ah, põe junto lá. Põe junto? Põe. Tá bom. Todo mundo come. Na minha casa, a gente põe misturado com os outros que tem mais recheio, que vai bem. Aí, vamos fazer o molho, Kátia. Porque aí... Cadê o... Ah, você vai cortar depois? Depois, tá. Que aí a gente já cobre com... Que tem que pôr o molho por baixo, né? Do pirex. Hum, tá. Deixa eu pegar sem depois. Aqui você falou num vinho tinto suave, né? Sim. Essa quantidade é o suficiente? O agridoce vem só do vinho, né? É do vinho. Aqui, Kátia, você pode colocar tanto o vinho como o suco de uva. Como eu sei que você não gosta de bebida alcoólica, eu trouxe suco de uva. Não, mas eu... Apesar que sai, né? Não, eu não gosto de beber. Mas isso não é nada demais, é porque eu sou fraquinha pra beber. É, não, então. Aí eu preferi trazer o suco de uva. Olha, tem gente perguntando sobre a massa da lasanha. O Fran Tchulio já trouxe pra gente, tá em vídeo no site. Sim. Tá como massa de lasanha especial. Isso. Maravilhoso, né? É lasanha especial, não massa. Todo dia o pessoal escreve no meu Facebook... Mas ficou boa aquela lasanha. Que fez a lasanha. E tem o molho branco também. As receitas estão todas lá. Ó, Kátia, como a gente colocou, ao invés do vinho aqui, o suco de uva, aí você coloca mais molho branco, porque o suco de uva é mais doce. Mais doce ainda, né? Né? Tá bom. Ah, já junta tudo? Já junta tudo. E deixa ferver? Deixa ferver. Isso aqui é uma receita legal pro Dia das Mães, né? É bem legal, porque fica um molho bem diferente, né? Aqui normalmente o pessoal faz molhar o sugo, faz... Ah, vai sempre a mesma coisa, né? É, então aqui é... Eu fiz um molho um pouquinho mais incrementado. Tá. Aqui a gente vai deixar ferver pra depois poder montar o rondelho. Com esse molho eu posso congelar? Pode congelar esse molho, Kátia. Fica bom? Fica bom. Não fica com um sabor muito forte de vinho? Não. Não? Não, não. Hum... E na montagem, você já monta pra congelar também com o molho e o rondelho cortadinho, como se eu fosse levar pro forno, né? Isso. Agora, você pode fazer assim, Kátia. Você congela o rondelho, né? Passa aquele plástico, você congela. Filme plástico, tá. E o molho também você põe num pote e congela separado, não montado, né? E na hora de servir, eu só junto, né? Isso, exatamente. Isso não pode acentuar demais o sabor do vinho, né? Isso, é. Lá no restaurante, vocês têm quantos tipos de molhos, assim, diferentes? Ah, Kátia, a gente faz pelo menos uns 12 a 15 tipos. Tudo isso, né? A gente serve num rodízio, né? De massas, né? Roberto ainda tava me falando agora, Roberto, meu técnico, que ela tá se segurando, tá fazendo dieta. Ela vai ficar uma semana não saindo de nada pra poder comer aquele seu nhoque, né, Kátia? É mesmo? Ah, pra falar nisso, Kátia. Isso é o que tem que fazer mesmo, viu? Eu trouxe pra você, como dia das mães, o presente, ó. Presente? Você é mãe de dois filhos, então, e o seu esposo, o nhoque recheado que você gosta? Nossa senhora! Esse nhoque, gente, isso aqui é bom. Hum, obrigada, viu? Por uma cabeça de gordinha, o melhor presente é sempre coisa de comer, tá vendo? É sempre. Outro dia, me mandaram, uma telespectadora, um bolo de fubá. Ela mandou um bilhetinho, ai, desculpa, é tão simples, eu liguei pra ela e falei assim, ela não é simples, não, é o que eu mais gosto é esse tipo de cerveja, não é? Riquem, guarda pra mim lá no geladeiro, por favor. Ah, eu trouxe dois filhos porque tem os seus dois filhos, né? Eu tava lendo, inclusive, a sua matéria que você fez no... Ah, no diário? No diário, eu achei bem bacana. Foi bem legal. Ferveu? Tá quase. Mais um pouquinho. Quer ir cortando enquanto isso? Se quiser, Kátia, você, em vez de colocar no pirex, você pode colocar aqui também na frigideira. Por que a gente não coloca aí, então? Entendeu? Vamos colocar aqui pra... Pode colocar. Será que vai ser muito molho? Não, acho que não, porque a quantidade... É, vamos colocando aqui, ó. Olha, de recheio, gente, nesse rondele. Não parece esses rondele que a gente vê por aí, Gasparzinho. Que tem uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e três fatias de massa. Olha! Isso é sustância, hein? Esse é, viu, Kátia? Esse aqui, se você comer um, já tá alimentado. Ah, um também é sacanagem, né? Tu também? Um pedazinho? É, um só, né? Isso é muito pouco. Kátia, ó, deixa eu te falar uma coisa. O quê? Você falou pro Wilson, meu sobrinho, agora... Pra ele fazer brusqueta. Olha, você me trouxe um problema, ele me liga às vezes meia-noite. Você falou com a Kátia? Eu falei, então... Wilson... Pelo amor de Deus. Não liga pro seu tio, a gente vai combinar, vai treinando as brusquetas diferentes, aí você vê, entendeu? Tá louco, viu, Kátia? Ah, mas tá certo, ele faz direitinho. É, ele tá se esforçando. É, muito bom. Um beijo pra você, viu, Wilson? Ó lá. Agora aqui a gente deixa por quanto tempo, você acha? Então, aqui deixamos pelo menos uns 10 minutinhos. Agora eu coloquei um outro no forno, você sabe que eu já trago pra todo mundo comer. Mas esse fica bonito, hein? Fica bonito, né? Que prato legal, ó. Tão facinho de fazer. É, facinho. E a massa de lasanha vende, né, em todo lugar, né, Kátia? Ou então faz, gente, não é nada do outro mundo. É, eu tenho a receita que a gente fez aqui, é simples. Então, é facinho. Qual que a gente prova, essa ou aquela? Então, ó, a outra tá aqui, Kátia, ó. Ah, vamos nessa que já tá quentinha, né? É, ó. Deixa eu pegar meu prato ali. Peraí, eu vou tirar a bandeja. Tá, você aceita também um pouco? Não, eu vou convidar o riquinho, pode? Ah, pode. Quer dizer, pergunta pro chefe. Pergunta pro chefe. Pergunta pro chefe. Pode convidar o riquinho? Porque, sabe como é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu não tô afim de me queimar por causa dele. Então, aqui, o pratinho. Opa, isso deve ter ficado bom. Riquinho, então pega o microfone já que o chefe deixou. Ó, Kátia, eu vou colocar esse que é gratinado e vamos colocar um do outro. Deve estar, já que a gente já põe mais molho. Assim, assim, mano, né? Deve estar tão bom esse molhinho que não dá pra gente perder. Esse molho é bem diferente, ó. Tá, e como você pode ver? Vou colocar um desse aqui, ó, que aí você vê a diferença. Tá bom. De fazer gratinado ou... Mas não muda muita coisa, não, né? Você já comeu essa massa, Riquinho? Nossa, não, mas tô de olho aqui porque você sabe que eu tô em casa sozinho, né? Você não sabe o que aconteceu hoje. Cai bem boa hora. Mãe dele tá viajando, Dona Silva, ele tá sozinho em casa. Ele tá criando umas receitas. Mas aí, o mamãe tava contando o negócio da novela, eu falei, ah, mas o Theo tá assim porque ele tá lembrando da mãe que não faz o leitinho. Ele falou que sentiu uma dorzinha. Nossa, me deu, eu até enchei os olhos de lágrimas. Não, louco. Falar isso, eu tenho que mandar um beijo pra minha mãe, hein? Beijo, mamãe. Dia das mães, ó, mano... Como é o nome da sua mãe? Maria. Dona Maria, um beijo. Dona Silvia, um beijo. Dona Marlene, minha mãe, um beijo também. Vamos voltar, um beijo mandei pra você, viu? Você sente falta do achocolatado da sua mãe? Mas, ô, Fernandino, fala uma coisa, sua mãe também faz o leite pra você? Eu vou falar uma coisa, eu quero... Fala, viu? Faz o leite. Quem faz o leite, Riquinho? Toma vergonha da cara. Você é o melhor único. Eu que faço pra ela. Ah, isso de forma. Podia ter ficado sem essa. Pode entrar, Juju. Não tem problema não, a gente já põe tudo aqui. Obrigada, hein, Juju. Bom, vamos ver. Ai, vamos ter que provar esse antepasso também, Riquinho. Kátia, experimenta esse escabete, ó. Vou provar o escabete. Que esse escabete, ó, é sensacional. É, tá bom, é? Ah, esse aí eu... Vou ter que provar. É um dos pratos mais gostosos que eu acho que eu faço. Vou provar um escabete nesse pãozinho italiano. Você aceita um escabete? Não, por favor. Nunca comi, Kátia, mas eu vou... Não? Vou provar. Você é por aí? Não, pega na torradinha, ó. Tem um pratinho aqui, peraí, Riquinho. Ó. Ó, eu deixei até um pratinho aqui. Eu já fiz com o meu côno pra ele. Deixa eu ver como é que você come. Eu vou te mostrar, é assim, ó. Eu vou cortar na metade, porque minha boca é menor que a sua, né? Você coloca aqui. Aperta um pouquinho, agora assim, ó. Peraí, vou arrancar a metade aqui. Nossa, bom, hein? Você gostou, Kátia? Muito bom. Isso mesmo. Bocão. Tá aprendendo a comer agora. Não é bom? Mas é bom, não é muito saudável, é uma delícia. Esse aí, se o Ricó permitir, um dia a gente faz aqui. Muito bom. Eu acho que é bem legal essa receita do escabete. Gabi, mais um pouquinho, ele tá que nem a gente. Tossindo na mesa, deixou de ser chique. Vamos ver a massa agora, vamos ver a massa. Vamos ver se ficou boa, ó. Gente, olha esse queijinho. Engasguei. Isso que dá, que ele engolir tudo rápido. Vamos ver se ficou bom. Tá um absurdo de bom mesmo, Carlinha. Gostou desse molho? Nossa, é muito bom. É diferente, né? Diferente, mas bom. É bom, né? Porque às vezes a gente fala que é diferente quando a gente não curte muito, né? Não, é diferente, né? Nossa, uma delícia, não é bom, Kikinho? Delicioso mesmo. E esse queijo meia cura, na massa? Não é legal? Não pode ser aquele mineiro, é meia cura, porque o mineiro não derrete, né? Nossa, é muito bom. Você tem esse rondele lá na cantina também? Tem, tem sim. Padaria na cantina. Pão, né? Por sinal, gente, a receita já está na internet. E o vídeo hoje vai ser da receita do Fonacciúlio. Até que horas você vai pôr o vídeo? Dá umas seis horas, né? Até umas seis horas vai ter o vídeo lá. Pô, da outra vez o Riquinho não colocou nem a foto do pão de tomate. Não colocou, Riquinho? Que pisada na bola. Eu me concentrei muito comendo, aí esqueci da foto. Desculpa. Gente, vocês desculpem, mas às vezes, isso é verdade, às vezes acaba dando algum problema e a gente acaba não conseguindo colocar a tempo as fotos, tá? Não é porque o Riquinho é desorganizado, é que às vezes é difícil mesmo. É muita coisa, né? Obrigado, Kátia. Nada. Obrigado. Ficou legal, né? Ficou ótimo. Eu vou até chuchar o pão aqui, como você me ensinou. Vai chuchar o pão no molho? Por favor. Hum, aproveita. Chuchar também. Ah, isso aqui é gostoso, porque o pãozinho italiano... Chupa. Hum. Quem quiser provar essas delícias, Sanchuri? Então, nós temos a padaria 14 de julho, né? Ali no Bixiga, na rua 14 de julho, número 90. Na Bela Vista. E a cantina no número 76. Número 76? 76, a cantina. Na 14 de julho, 76. Mas abre quando? E a padaria 90. Abre de segunda... A cantina só abre de terça a domingo no almoço. E a padaria abre todos os dias até as 8h30 da noite. Você devia abrir uns dois dias à noite, né? Então, Kátia, assim, a gente abre para eventos, né? Então, tipo, o pessoal vai fazer uma festa para 30 pessoas, de 30 para cima, né? Aí chama você. É, porque aí a gente tem que colocar uma equipe completa, né? Entendi. Né? O telefone mesmo qual é? É 3105-3215. 3105-3215. Hum. Não é bom, hein? Explica aquele jeito que você fala, Kátia. Desceu. Hum. Pega o elevado. Zona leste, centro. Você continua na sua direita, você já vai caixando na Bela Vista na porta da 14. E está lá um gordinho com chapéu, sou eu. Bom, quando você for lá, compra o curso, ele quer um espetáculo.